E aí, galera, passando pra avisar vocês que essa aura aqui é o Limited Grátis agora no Roblox com 142.857 de estoque, tá, pessoal? É bastante estoque e é bem fácil de tá pegando, tá? Por enquanto, só 1.353 pessoas pegaram, tá? Pra vocês verem, né, se já esgotou ou não, verifiquem aqui embaixo, tá, em quantidade vendida. Se tiver o número 142857 é porque já esgotou, tá? Mas por enquanto ainda tem muito estoque. Se não tá entrando, gente, nesse mapa aqui, ó, Os Open Champions of the Courts, tá? Link do mapa na descrição do vídeo. Se não tá entrando aqui, pessoal, se não tá vindo pra cá, ó, vem aqui, tá? Onde tá aqui a aura e aperta E pra interagir. Nós vamos tá pegando aqui a missão, ó. A primeira missão, pessoal, nós precisamos jogar, né, 5 vezes ou ganhar 2 vezes em AO Adventure, beleza? Vem aqui, ó, aperta certinho, ok, e vem pra cá nesse portal, pessoal. A gente vai ser teleportado pra outro jogo, tá? Que eu também já tenho vídeo no canal de como pegar itens nesse jogo aqui. Vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo porque aparentemente ainda dá, tá? E não são limiteds, beleza? Ó, pessoal, entramos aqui, correto? Agora, galera, vem pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nós temos duas quadras, ó. 2 vezes 2 e 1 vezes 1, ok? Vou tá vindo em alguma aqui, ó, que tá vazia. Aqui tá cheia. Deixa eu ver aqui uma que tá vazia, pessoal. Aqui está vazia. Tá vazia, ó. Vou tá vindo pra cá. A minha amiga Aurora vai vir aqui me ajudar, ó. Vamos ver se ela vai deixar eu ganhar, né? E aí, gente, vocês podem estar combinando com alguém, né, de vocês deixarem a pessoa ganhar duas vezes e vocês ganharem duas vezes depois. Ou então, né, de qualquer jeito, vocês vão tá jogando aí. Jogem uns 5 vezes, ok? Eu vou tá jogando aqui com a minha amiga Aurora, que ela vai tá me ajudando, né? Ela vai tá deixando eu ganhar duas vezes agora, que eu já deixei ela ganhar duas vezes. Né, ó, pode ver que ela vai correr lá pro lado contrário e deixar, né, eu tá fazendo ponto, tá, gente? Então, combinem com o pessoal aí, ó. Ui, quase que eu fui pro outro lado. É só ir atrás da bolinha, tá, gente? Então, ó, na hora que você vê aqui a marcação no chão, onde a bolinha vem, ó, você vai ali, tá? Que automaticamente vai tá batendo aqui com a raquete, ó. Eu vou tá ganhando uma vez aqui, ó. A Aurora tá deixando, né? Que é muito mais rápido fazer assim, tá, pessoal? Então, ó, já ganhei a primeira vez. E agora eu vou tá jogando mais uma com ela aqui, né, pra tá ganhando a segunda vez, ó. Ela tá vindo aqui comigo. Enjoy. Ó, pronto aqui, ó, vou tá ganhando agora. Ganhei pela segunda vez. Pronto, gente, GG. Fez isso, ó, pode fechar aqui. Vamos tá voltando, gente, pra cá, ó. Eita, cuidado com esses negócios aqui, joga a gente pra tudo quanto é lado. Vem pra cá, nessa tenda, ó. Vem aqui, né, nesse lugar aqui. E vamos entrar no portal aqui da onde a gente saiu pra voltar lá no Champions Court, tá? Entra aqui no portal. Então, assim, ou vocês jogam, né, cinco vezes, ou ganham duas vezes, ok? Ó, voltamos aqui pro Champions Court, né, gente? E vamos falar aqui com o NPC de novo aqui da Aura, ó. Aperta aí aqui. E pronto, gente, peguei aqui, né, cinco matches ou duas wins. Como eu fiz aqui, ó, duas wins já, então eu completei esse daqui. Então, gente, vê aí, né, de alguém entrar com vocês. Ah, não tem ninguém. Então tenta jogar só cinco vezes lá e GG, certo? Ah, eu tenho um amigo aqui. Daí vocês combinam, né, de você estar ganhando duas e ele ganhando duas. Agora, gente, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que nesse mapa. Vem aqui, dá um certinho. Ok. Opa! Vamos dar um certinho e vamos lá. Vamos descer lá na quadra. Pode falar aqui com o Billy, gente, dar aquele skip e tal. E beleza, vamos descer aqui pra quadra. Ok? Tem os versos aqui, ó. E vamos, né, tá vendo um lugar aqui pra gente. Vamos pra cá, ó. Onde tá aqui, ó. Cocos Court. E agora eu vou tá vendo aqui, ó, cadê a pandinha, gente? Cadê a Aurora? Ela tá aqui, ó. Vou tá vindo aqui com ela, ó. Vou vim aqui com ela. Vou tá fazendo um versus com ela aqui, que eu achei que ela não ia ajudar. Agora ela vai tá vindo aqui. Vamos ver se a gente ganha, né? Ó, pessoal, eu ganhei uma aqui. Tá? Aqui, ó, da pandinha, né? Que é a Aurora. Ganhei. Agora a gente vai tá jogando mais uma aqui, ó. E vamos tá ganhando mais uma. Então vem, gente, nessa quadra aqui. Tá, ó. Perto daqui, ó. Do Cocos Court. Tá? Que é GG. Pode ter outra também, só que você tem que tá jogando contra um outro. adversário real, tá? Ó, vou tá ganhando agora de novo. Então ganhei a segunda, pessoal. Agora vamos lá, né? Lá no início. Ó, pessoal. Então terminamos aqui. Agora a gente vai tá voltando lá pro lobby, ó. Vem aqui. Então pode ser, gente, qualquer uma dessas quadras aqui, tá? Só que tem que jogar contra uma pessoa ali, né? Pra dar certo, ó. Vem aqui pra frente. Vamos voltar aqui perto do portal pra falar com a Aura de novo. Vem aqui, ó. Aperta E, né? Vai interagir. Pronto, ó. Deu um tiquezinho aqui, né? Que eu ganhei duas vezes, ó. Aperta aqui, ó. Certinho. Agora, pessoal, nós precisamos tá indo aqui pelo portal pra tá pegando a Aura, ó. Ok? Vai tá entrando aqui, ó. De novo. Ó, entramos aqui, gente. Aí vai tá vindo aqui, ó. Na Aura, ó. Pode ver que tá aqui. Aperta E pra interagir. E, ó. Era pra tá aparecendo aqui, ó. Remindique seu GC. Aperta certinho, ó. E pronto, gente. Vai descer o prompt aqui. Senão tá comprando, né? Totalmente grátis, tá, pessoal? Tem que seguir esse passo a passo aqui pra vocês tá ganhando o item, ok? É um por pessoa, tá, pessoal? Então tem bastante, ó. Pode ver que não dá mais pra comprar. Eu vou tá mostrando pra vocês no meu inventário. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. No meu inventário, tá? Em camisas e afins em jaquetas, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, né? Muito obrigada aí à Aurora, que me ajudou. Boa sorte a todos. Até a próxima!